4, 5, 5, 3. Entregas em Limeira e região sem cobrar frete. Muito mais que rádio, educadora. Educadora. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. Hoje, horas e cinquenta e nove minutinhos, já nos encaminhando para o meio-dia pontualmente. Eu vou colocar um ponto final no A Voz do Povo desta segunda-feira para estabelecer o coloquio com o Caio Bortolã. A partir de agora, ele que está chegando para apresentar o educador a meio-dia aqui na sua educadora. Tá. O Caio, bom dia por enquanto. Bom dia, Ivan. Bom dia para todo mundo que nos ouve e vê. Mas se você quiser, boa tarde já. Então eu mudo. Boa tarde, Ivan. Boa tarde para todo mundo que nos ouve e vê ao vivo, meio-dia em ponto, em todas as plataformas. A Educadora é líder em todas as plataformas. Curta o nosso Facebook. Inscreva-se e curta o nosso canal no YouTube, educadora.tv. Você nos vê pela internet, pelo aplicativo, no Facebook, nas redes sociais. Nos vê também no educadora.tv. E nos ouve pelo bom e velho companheiro. O rádio, Ivan. Tudo bem com vossa excelência? Tudo bem, Ivan. Fiquei muito... Passou bem o final de semana? Passei bem. E você, como foi o final de semana? Muito bem, muito bem. Tranquilo. Como sempre, aquele final de semana tranquilo, família, aquela coisa toda. O Oswaldo Luiz, que era repórter de rádio, depois virou repórter de televisão, hoje é apresentador de televisão, narrador de televisão da IPTV, da Globo, do Premiere, diz, valorize a sua família, né? Sempre que ele encerra um boletim, valorize a sua família. Não se esqueça da sua família, diz o Oswaldinho. Muito bom, Oswaldinho, né? Oswaldo Luiz. Aliás, muito bom desde sempre, né? Desde o Rádio Campineiro, passando pela Rádio Globo, pela Rádio Gazeta, pela Rádio Record, um talento. É um dos raros que permanecem lá na IPTV desde o início, né? Acho que ele, aquele que era o diretor... Não, acho que você está enganado. O Ciro Porto está na IPTV desde o início. O Oswaldo Luiz está na IPTV há muito tempo, mas o Oswaldo Luiz saiu de Campinas, do Rádio de Campinas, foi para o Rádio de São Paulo, e nesse período, acho que houve um hiato aí do Oswaldo Luiz na IPTV. Será que houve? Depois ele voltou à IPTV, já faz... Mas ele é um dos primeiros lá, assim como o Ciro Porto. Ontem, na transmissão de Vasco da Gama e Ponte Preta, o trem passou. Você sabe que o trem passa do lado do Moisés Lucarelli, o estádio da Ponte Preta. E aí alguém perguntou, mas se o trem passa num sentido, quer dizer o quê? E se passa no outro sentido, tem algum significado? Ele disse, olha, eu estou aqui desde 1900... Aliás, se alguém souber, participe via WhatsApp ou via Facebook, dizendo o que quer dizer o trem que passa atrás do majestoso do Moisés Lucarelli em Campinas. O Oswaldo Luiz disse, eu estou aqui desde 1983, portanto, há 34 anos. Não há 24 anos, há 34 anos. E tem várias versões. Dizem que quando o trem passa para um lado é sinal de sorte, para a Ponte Preta. Dizem que quando o trem passa do outro é sinal de azar para a Ponte Preta. Eu nunca ouvi falar disso. É. Tem isso, né? Um trem que passa atrás do Moisés Lucarelli. Para ver como o torcedor de futebol é supersticioso mesmo, né? Eu nunca ouvi falar disso daí, não. Mas você não é supersticioso? Eu não. Eu sou. Você é? Opa. Não sou, não. Opa. Você fica fazendo mandinga, pé de pato? Não, mandinga. Mandinga, como diz o Edmundo, né? Se benzendo. Pé de pato, mangalô três vezes. É. Saravá, paquinha de saravá, não, não faço. Mas sempre que o jogo começa eu me benzo, faço sinal da cruz. Opa, eu tenho um mantra que eu não vou repetir aqui publicamente. Sei. E vou dizer uma coisa, isso eu acho que você faz também. O quê? Eu jogo junto. Ah, jogar junto eu jogo. Eu jogo junto. Eu também. Eu chuto. Eu xingo. Eu grito, eu xingo. Eu xingo. Nossa, eu mando o jogador para aquele lugar. Eu incomodo os meus vizinhos, coitados. Não tem nada com isso, né? E como se o meu grito fosse ouvido pelo árbitro, que também não é, né? E gosto. Ou pelo jogador, né? E gosto de assistir jogo. Também gosto. Não junto um monte de gente, confusão. Também não gosto. Na frente da televisão, que eu não gosto. Eu gosto de prestar atenção no jogo. Também não gosto. Cada jogada, cada lance. É isso que você falou, jogar junto, acompanhar. Aliás, eu tô... Juntou um monte de confusão no meio ali, que eu não gosto de prestar atenção no jogo, eu já não gosto. Eu tô tendo um dilema, que é explicar pra minha namorada que eu gosto de assistir sozinho. É. Ela não entende. Não, a mulher não entende. A mulher acha que você deve assistir o jogo. Aliás, a mulher acha que você nem deve assistir o jogo de futebol, né? Deve assistir qualquer outra coisa. Mas quando você tá assistindo o jogo de futebol da sua equipe, a mulher acha que ela tende a assistir junto. E não é assim, né? Não é assim. Quando você assiste o jogo de futebol do seu time, é você com a TV. No meu caso, muitas vezes, sou eu com a TV e o rádio. Porque eu abaixo o volume da televisão, ouço a transmissão da Transamérica pelo rádio. Porque tem transmissão na televisão que é horrorosa, né? Nossa, tem uns caras na televisão que, pelo amor de Deus, não sei o que estão fazendo lá. Alguns são bons, né? É, eu não abro mão do rádio. Eu ouço a transmissão da Transamérica pela educadora. Riqueza de detalhes. E vejo a transmissão na televisão. A imagem é da televisão. O som é da educadora Transamérica ou não? O som é da educadora Gazeta de Limeira, quando os jogos são televisionados, os jogos de Leão e Galo. Falar nisso, a Inter, que começou mó, a Copa Paulista, venceu nesse final de semana também. Venceu o Rio Branco. Venceu o Rio Branco. Lá em Rio Branco, né? Lá em Rio Branco. Por 2 a 1. 2 a 1 de virada. É líder do seu grupo, rapaz. É líder da Copa Paulista. Olha só que coisa. Não, e há muita gente que reclama. Inclusive, o Naldo Dias, que estreou no sábado aqui, das 6 às 8 horas da manhã. O Ivan vai descansar os sábados. O Naldo apresentou o pão na chapa. Mas o Naldo também diz. É campeonato deficitário. Só tem custos. A torcida não vai. De fato, não vai. Teve um jogo aqui, Inter e São Paulo, para 900 pagantes. O torcedor precisa reagir, não é? O torcedor não pode ir apenas numa final, numa semifinal ou numa quartas de final. O torcedor tem de ir ao estádio com maior, com muito maior frequência para ajudar o time da Inter e quando o Galo voltar, as atividades da mesma forma. Acontece que a Inter está na primeira colocação da Copa Paulista e a Copa Paulista leva ou para a Série B do Brasileiro, para a Série D do Brasileiro, ou para a Copa do Brasil. Quer dizer, a Copa Paulista pode levar o seu ganhador a uma competição nacional. E caso o ganhador seja a Inter, ah, mas vai ser difícil ganhar porque tem o São Paulo, tem o Santos... Não, mas eles não... Tem o Palmeiras, se não me engano, o Palmeiras também está na competição, não? Não, dos grandes, só São Paulo e Santos. Mas São Paulo e Santos, se ganharem, não vale. Então, ah, o São Paulo foi campeão da Copa Paulista. Se a Inter for a vice-campeã, a Inter fica com a vaga. Se o Santos for campeão da Copa Paulista e a Inter a vice-campeã, a Inter fica com a vaga de qualquer maneira. Mas geralmente eles não chegam, viu? O Santos e São Paulo já participaram no ano passado, foram muito mal. Esse ano também estão participando. O Santos, por exemplo, não consegue estar fora da zona de classificação. O São Paulo conseguiu agora. O São Paulo está no grupo da Inter? Está no grupo da Inter. A Inter venceu o São Paulo. Mas o São Paulo está em quarto lugar, ou terceiro, coisa assim. Quem está ponteando o grupo é a Internacional. É fundamental para a Inter, dependendo das pretensões da Inter. É claro que a Inter volte a uma competição nacional. Eu até escolheria não jogar a Copa do Brasil. Eu escolheria jogar o campeonato brasileiro da Série D. Jogar a Série D, porque é a única possibilidade da Inter ascender da Série D à Série C, da Série C à Série B. E aí voltar a ser grande e relevante. No Brasil, você pega um grande logo na primeira rodada, pronto, já está fora. É, e aí imagina-se o seguinte. Olha, vai jogar a Copa do Brasil, a Inter vai enfrentar, digamos, o Corinthians, ou o Palmeiras, ou o São Paulo, e vai fazer uma grande receita, uma grande renda no Limeirão. Mas é um jogo só. É bem possível, que vai perder por três ou mais gols, e aí vai ser eliminado de uma vez só. E com um detalhe, pode ser que pegue também o São Raimundo, pode ser que pegue também algum time do Acre, pode ser que pegue também, e aí imagina só, o custo da viagem. E se perde, né, para um time das Alagoas, ou do Maranhão, ou do Acre, ou de Roraima, né, ou de Manaus, pode acontecer também, né? Sim. Então, que a equipe vá jogar o Campeonato Brasileiro da Série D, com a possibilidade de, quem sabe, chegar à Série A do Campeonato Brasileiro, como fez a Chapecoense, Ivan. Chapecoense que joga hoje contra o Barcelona. Joga. Um jogo que vale taça, inclusive. Joga. Taça Juan Gampera, é uma coisa assim? Eu esqueci o nome, mas depois o Chapecoense vai para o Japão, jogar a taça Suruga, não confunda Suruga com Suruba. De jeito nenhum, não faça essa confusão. Porque essa é uma taça que nenhum time quer ganhar, né? Mas tem jeito que vai fazer a confusão, né? Forçosamente ou sem querer. Ah, Chapecoense vai jogar a taça Suruga. Não, é a taça Suruga no Japão. E depois a Chapecoense volta para perder do Corinthians, né? Na retomada do Campeonato Brasileiro, do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Provavelmente. Porque o Corinthians já é o campeão do primeiro turno, né? Não existe esse título, na verdade, mas... Não vale nada, né? É só uma conquista simbólica. É, mas terminou o primeiro turno, né? Com quantos de vantagem sobre o segundo? 8 pontos para o Grêmio, 12 pontos ou 13 pontos para o Santos, 15 pontos para o Palmeiras, 18 pontos para o Flamengo, 19 pontos para o Sport Clube do Recife. Eu acho até que no segundo turno o Corinthians não vai manter essa regularidade que manteve, que é uma regularidade absurda, jamais vista no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é dificílimo, é desgastante. No segundo turno o Corinthians certamente terá os seus tropeços, né? Mas a gordura que ele acumulou é um negócio, né? É, eu confesso que o Corinthians me emociona, né? Porque no sábado o Corinthians fez mais gols que faltas. Que faltas. O Corinthians fez duas faltas no jogo. E três gols. Pois é. A fase do Corinthians é uma fase absolutamente iluminada. Absolutamente iluminada. Histórica. O Corinthians derrubou uma meia dúzia de recordes do Campeonato Brasileiro nesse primeiro turno. Mas você sabe que boa parte disso se deve ao atual estágio do futebol brasileiro. Porque eu estava falando para você aqui antes da gente começar o nosso papo aqui no Colóquio, que ontem eu assisti dois jogos. Um do meu time, claro, o Santos com o Havaí. E foi um jogo horrível, sofrível, né? Principalmente por parte do Santos. E assisti antes disso São Paulo e Bahia. Fiquei assistindo São Paulo e Bahia. Meu Deus do céu, o que foi aquilo? Que coisa horrorosa. Posso só fazer uma observação? Que coisa horrorosa. Muito interessante, Ivan. O Paulo Sérgio manda a seguinte mensagem. Caio e Ivan, boa tarde. Morei por quase três anos embaixo das arquibancadas do Moisés Lucarelli. Eu não sei se ele foi atleta da Porta Preta. Deve ter sido. Ou se ele morava ali, muito próximo, numa casa ou num apartamento. Já fala que morou embaixo das arquibancadas. Deve ter sido um atleta da base. Moisés Lucarelli é um majestoso. Sempre ouvi dizer que para a torcida da Ponte, o trem decide os jogos. Para muitos, os trens de carga influenciam nos resultados dos jogos. Se o trem vai para a direção de Jundiaí, as chances de vitória da Ponte aumentam. Se ele for na direção de Limeira Americana, o time perde ou empata. Muito obrigado ao Paulo Sérgio por colaborar conosco. Obrigado ao Paulo Sérgio. Isso pode ser uma superstição, mas talvez seja uma superstição com base em alguma estatística. Alguém ficou contando isso lá. Porque se ele vai para Jundiaí, ele está trazendo gols. É. Porque Campinas, Jundiaí. Se ele está vindo de Jundiaí, digamos, ou de São Paulo, passa por Campinas e vem aqui para a Americana ou para Limeira, ele está trazendo gols. Marcos, vai ver algum ponto pretano mais atento, resolveu fazer alguma estatística e com base nessa estatística isso acabou virando uma superstição. Sei lá. Pode ser superstição, pode ser alguma estatística, mas eu confesso que eu não sabia dessa não. Muito obrigado mais uma vez ao Paulo Sérgio. Mas fale sobre Santos, sobre Vasco, sobre Bahia. Não, não, São Paulo e Bahia, que eu assisti o jogo inteiro, meu Deus. Não, quase inteiro, porque eu não aguentei. Inteiro eu não aguentei. Mas, meu Deus do céu, o que é aquilo? Que coisa horrorosa. Aí, assisti Flamengo e Vitória. Meu Deus do céu, Flamengo também. Que coisa. O melhor jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O melhor jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro foi contra o Corinthians. Eu fiquei impressionado com o que eu vi o Flamengo jogar contra o Corinthians. Eu vi o Diego tomando vaia ontem. Diego tomando vaia. Rapaz, que jogo horroroso também do Flamengo. Então, Caio Bortolão, o Corinthians está azeitadinho, ajustadinho, enquanto que os outros times, infelizmente, deixaram. Palmeiras perdeu ontem. Muito embora tenha jogado por reserva, o Luiz perdeu. É difícil acreditar que o São Paulo vai cair. Mas é preciso dizer nesse momento que o São Paulo pode cair. Não, se jogar, se continuar jogando aquilo que jogou ontem contra o Bahia, cai inapelavelmente. Porque foi um futebol horroroso. Você vê os jogadores que têm mais consistência? O Hernanes, que chegou agora. O Juscilei, que tem nome. O Prato. Esses jogadores completamente perdidos. O Corinthians, quando caiu, tinha um time horroroso. O Palmeiras, quando caiu a primeira vez, tinha um time bom. Bom no papel, né? Tinha o Marcos no gol. Tinha o Arce na lateral. Tinha o Zinho no meio de campo. E ainda assim, o Palmeiras foi rebaixado. Então, o fato do São Paulo ter Juscilei, ter Petros. Contratou recentemente Maico Suel. Maico Suel continua no São Paulo? Aliás, ele estreou pelo São Paulo. Cadê? Trouxe agora em Hernanes, o tal do Marcos Guilherme. Eu não me lembro dele no futebol brasileiro. Lucas Prato na frente. Cueva. Nossa, e estão pondo moleques. Tem uns garotos que estão pondo lá. Ontem o Araruna jogou na lateral. Araruna. Tem um tal de... Acho que é Edmar. Edmar na esquerda. Edmar, que é um garoto também, né? Tem o tal de Marcinho. São garotos, parece que estão promovendo da base. Mas promovendo garotos no meio de uma situação dessa. Não, o Corinthians fez isso com o Dentinho e com... Vão queimar os moleques. Lulinha, quando caiu, né? O Dentinho deu o jogador e o Lulinha não. O Lulinha anda perambulando por aí. Ainda hoje, o Dentinho joga na Ucrânia. Mas eu, pessoalmente, acho que dificilmente o São Paulo, o Futebol Clube, cairia. Mas pode ser que caia. Pelo peso da camisa, né? Pode ser que caia. Pela tradição, né? Mas não. O futebol que eu vi ontem... Não, não teve futebol, né? Na verdade, né? Agora, Ivan, essa semana é decisiva para o Palmeiras parar de dar desculpa, né? Porque a gente ouve todo tipo de desculpa, né? O Cuca, que ficou o ano inteiro no time ano passado, voltou esse ano, pegou o mesmo elenco, à exceção do Gabriel Jesus, reforçado. Dizem que o Cuca não teve tempo para trabalhar. Ou então que o Cuca não conhece o elenco. Ninguém tem tempo para trabalhar no Campeonato Brasileiro, gente. Que conversa é essa, né? Ninguém tem. Sem mais desculpas. O Palmeiras investiu no Borja quase 40 milhões. Palmeiras não. A dona do Palmeiras atual, a mamãe Leila, investiu 20 milhões no Dieverson. Você já ouviu falar do tal do Dieverson? Não. Investiu mais quase 30 milhões no Borja. E o Borja não faz gol. O time reserva do Palmeiras, Ivan, tinha o Borja, que foi o destaque da Libertadores do ano passado. Foi a terceira ou quarta maior transação do futebol na virada do ano passado para esse ano. O time reserva do Palmeiras tinha o Fernando Praes no gol, tinha o Edu Dracena na zaga. O Palmeiras tinha o time fraco na Libertadores. Tinha o Juninho, que foi trazido a pedido do Cuca, o Michel Bastos, o Jean, o Tietchê, o Moisés, que voltou ontem. Esse é o time reserva do Palmeiras. Então, olha só, não é bem por aí, não é? Porque esse time não é reserva em lugar nenhum. O time que tem o meio de campo titular do Palmeiras ano passado tinha Tietchê e Moisés. Aliás, foram os responsáveis, na minha opinião, pelo título do Palmeiras ano passado. Foram os jogadores que mais jogaram pelo Palmeiras. E o Dudu também, e o Gabriel Jesus também. O Gabriel já foi embora, mas Tietchê está aí, Moisés está aí. Aquele meio de campo. Borja na frente. Esse time perdeu para o Vitória. Agora, contra o Barcelona, se o Palmeiras não passar pelo Barcelona, vai se instalar uma crise mais ou menos. O Barcelona vem para jogar pelo empate, logicamente, porque o empate lhe serve, lhe basta, mas o Palmeiras tem que vencer e tem que vencer bem. E o Santos, por outro lado, vai enfrentar o Atlético do Paraná, que ganhou do Palmeiras, deu uma levantada nos últimos jogos, mas o Santos está com uma vantagem, porque bateu o Atlético por 3x2. O Santos já passou, o Santos já está classificado para a próxima fase. É o único garantido. E isso, em acontecendo isso que você falou, e o Palmeiras goleando o Barcelona, que é o que se espera, o Santos e o Palmeiras vão se enfrentar na Libertadores. Você já imaginou um negócio desse? O Santos já passou. O Atlético Mineiro é que eu tenho minhas dúvidas, se vai passar, né? Pelo Jorge e o Wilson. Nossa, o Atlético Mineiro também vai falar para você, hein? O Atlético e o Robinho batendo o pênalti ontem. Como é malandro, hein? Eu ia dizer outra coisa. Como é... Ah, como é chinelinho, né? Malandro agulha? Como é chinelinho, Robinho, hein? O Atlético Mineiro... Eu não sei se o Atlético... Porque esse Rogério Micali não sabe nada. Esse Rogério Micali foi campeão olímpico, porque o Tite estava lá, né? Você se lembra, ano passado? Lembro. Quem chegou com o grupo, quem conversou com o grupo, foi o Tite. O Rogério Micali não sabe nada. E o... Ele só foi o campeão, rainha da Inglaterra. Ele só foi o campeão olímpico. Quem ganhou foi o Tite. Quem dirigiu aquele time foi o Tite. É o que dizem. Então, o Atlético Mineiro deve cair. O Santos deve passar. Botafogo é contra quem? Botafogo está em vantagem, desvantagem? Eu, de fato, tenho olhado de longe o Botafogo na Libertadores. Botafogo eu não lembro como é que está, não. Botafogo na Libertadores está bem. Mas o jogo é em casa, né? O jogo é no Engenhão. É, faz... Não sei quantos jogos que perde. Agora, o Palmeiras tem a obrigação, um a um lá fora, né? Ganhou por um a zero. Então, o Botafogo deve passar. Agora, o Palmeiras tem a obrigação de fazer uns 12 nesse Barcelona de Guayaquil, né? É o que se espera, né? Tem que ser uns 12 a zero para o Palmeiras, né? É o que se espera. Não é isso? É o que se espera. O Real Madrid das Américas. Talvez em tudo isso, mas alguma coisa assim... Meio bilhão em investimento. Paulo Nobre e Mamãe Leila. O Palmeiras tem que fazer uns 12 no Barcelona de Guayaquil. Talvez. Os titulares poupados ontem, os caras lá em Atibaia. Quando... Você lembra que antigamente acontecia isso, né? Na crise, vamos para Atibaia, né? Para aquele hotel caro de Atibaia. Aí os atletas descansam e treinam e ficam longe da torcida, né? Aí alguém levantou uma história que... O Vanderlei ficou bravo com isso. O Vanderlei veio em Luxemburgo. Que o Vanderlei em Luxemburgo tinha esquema com o dono do hotel. Nossa. Rapaz do céu. Ele falou que ia processar o cara lá, o jornalista que falou isso. Mas todo mundo ia a Barcelona, não. Todo mundo ia a Atibaia, né? Atibaia. O Corinthians ia, o Santos ia, o Palmeiras... Só o São Paulo que não. Portuguesa. Porque desde aquela época o São Paulo já tinha o seu CT, né? Era uma época... Era uma época que o Palmeiras ainda não tinha CT. O Corinthians não tinha CT. Treinava no Parque São Jorge. O Palmeiras treinava no Parque Antártica, né? O Santos treinava na Vila. Depois disso veio o CT Repelé, o CT da Barra Funda do Palmeiras, o CT do Parque Ecológico do Corinthians. Então os times hoje... O Corinthians não se hospeda mais em hotéis, né? O Corinthians se hospeda no próprio hotel que tem, né? Que é dele, Corinthians, no Parque Ecológico do Tietê. Então, hoje a Atibaia caiu de moda, Ivan. É, mas é sempre que alguém quer isolar o time, né? Não é isso? Quer isolar o grupo? Mas será que o torcedor... Quando o grupo está em crise, você tira ele daquele ambiente. Será que o torcedor do Palmeiras está tão bravo a esse ponto? Porque eu acho que o torcedor do Palmeiras não está bravo. Eu acho que o torcedor do Palmeiras está incentivando. Já devem ter esgotado os ingressos. Eu acho que a torcida vai fazer a parte dela. Agora, se o Palmeiras perder ou empatar e não passar, aí é diferente. Mas nesse momento, honestamente, eu não vejo razão para tirar. Porque a torcida vai apoiar, Ivan. A torcida entende que é um jogo dentro de casa, com o time titular. Sim, mas isso que você falou aí... Os investimentos que foram feitos contra o Barcelona de Guayaquil, não é possível que o Palmeiras não passe. Isso que você falou aí é mais ou menos, não sei se 12, mas mais ou menos a expectativa do torcedor palmeirense. O torcedor palmeirense está esperando isso, que agora acontece o Barcelona. O Palmeiras atropele, ganha mostrando bom futebol e tal. O Cuca pare de... Dar desculpa, né? Dar desculpa, né? E vida que segue. Depois tem Santos pela Libertadores. E aí... Aí é diferente. E aí tudo pode acontecer, né? Mas o que a torcida do Palmeiras está esperando é isso. Agora, se der uma zica com o Barcelona, cai o Alain Spark, meu. Na cabeça de alguém. Você sabe que o Elano me disse no começo do ano que o Santos elimina o Palmeiras na Libertadores. Eu estou dizendo isso antes, porque depois que o Santos eliminar, se eliminar o Palmeiras, a previsão dele deu certo. Teria dado certo, né? Ou dará certo. O Santos... Olha... O Santos engrossa para o Palmeiras, né? O Santos em 2003 quase foi campeão da Libertadores. Só não foi por uma bobeira do seu Leão. Em 2003, com o time de moleques. Quase foi campeão da Libertadores. A bobeira do seu Fábio Costa, né? Não, mas a bobeira principalmente do Leão. Seu Fábio Costa. Que botou o time para jogar para cima do Boca dentro da bomboneira. Que estupidez, pô. Mas perdeu aqui e lá. É, mas perdeu lá. Perdeu lá, não podia ter perdido. E depois... Depois foi campeão com... Com... Muricy Ramalho. Sem merecer. Né? Seu Caiu Fora, foi eliminado pelo Corinthians também. Bobeira. Enfim. Não, foi eliminado pelo Corinthians porque era o ano do Corinthians. O Corinthians eliminaria qualquer um. Não tire os méritos do Corinthians. Não diminua a conquista do Corinthians. O Santos pode ser o time que é. Não é nenhum Flamengo. Não é nenhum Palmeiras, né? Não tem o conjunto que tem o Corinthians. Mas quando chega na hora da Libertadores, aquela camisa tem um piso, rapaz. Você sabe o que eu acho fundamental, Ivan? Time que vai bem é time que não tem jogador mala. Ou que tem menos jogador mala. Quer um exemplo? Felipe Melo. Quer mala maior que o Felipe Melo? Nossa. Agora veio esse de Averson jogar no Palmeiras. Uma mala. É? É, jogador que bate no escudo. Jogador que pede pra torcida gritar. Isso é mala. Tem no Corinthians jogador assim? Não tem. Tem jogador no Corinthians que briga com arbitragem? Não tem. Talvez o Fagner. Mas você vê o Rodriguinho reclamar de alguma coisa? Você vê o Romero reclamar de alguma coisa? Você vê o... E eu nem acho que eles sejam tudo isso, apesar do Rodriguinho estar vivendo um grande momento. O Jadson reclamar de alguma coisa? O Jô reclamar de alguma coisa? O Maicon, o time do Corinthians, é um time que joga calado, Iva. É um time que não discute com o juiz. Aí você pega um time do São Paulo com o Hernanes. É mala o Hernanes, né? Mala. Aqui é São Paulo! É mala. Não vai cair! É mala, não é mala? É mala. Não é mala? É mala. Felipe Melo é mala, não é? Não é. O Felipe mais ainda. Dudu, não é mala? Dudu é uma grande mala, né? O Dudu é uma grande mala. Dudu é um cara, não sei se ele é mala ou ele é meio... Estranho, né? Ele é meio desequilibrado. Você desequilibra ele, você tira ele do sério fácil. Tem umas reações meio estranhas, né? Fica espelhando, cai no chão. Tira do sério fácil. Pois é, mas é mala. De Averson. O cara tá no Palmeiras faz uma semana, minha gente. Não é assim. Pula no meio da torcida, não é assim. O torcedor não é mais bobo. O torcedor não é mais bobo. Então, jogador mala e jogador estrela. Você imagina pra esse coitado desse Zé Filipe, que foi demitido... Zé Filipe não, Zé Ricardo, né? Que foi demitido ontem do Flamengo. Eu não sei se você viu essa cena, ele saindo da entrevista coletiva com a mão no pescoço. Você viu essa cena? Que ele devia estar com um baita torcicolo, uma baita dor aqui no ombro, na região do ombro, do pescoço, ele esticando assim o pescoço como quem estivesse tenso, né? Depois da derrota do Flamengo. Imagina só tomar conta de um vestiário que tem Giovânio, Everton Ribeiro, Everton Guerreiro. Esse menino Vinícius Júnior, que foi vendido por 160 milhões pro Real Madrid. E não faz nada dentro de campo, não fez nada. Não ganhou nem campeonato amador. Nem a Copa São Paulo, o Vinícius Júnior ganhou. Foi vendido por 160 milhões. Diego, Trauco, Berril. Agora trouxeram Diego Alves, o cara que pegou pênaltis do Cristiano Ronaldo e do Messi. E ontem não pegou do Neilton. Então você imagina pro Zé Ricardo pra dar conta de um vestiário assim, né? É, futebol não tá fácil não, meu irmão. Aí você pega o time do Santos com o Levi aqui, não tá nem aí, o que ia acontecer não muda nada pra ele, se ganhar ou se perder não muda nada. Já tá rico com essa molecada do Santos, que o time do Santos só tem molecada. Mais o Lucas Lima e o Ricardo Oliveira e o Renato. O Renato agora tá machucado, não deve jogar na quarta-feira, né? É um time, realmente, o Santos é um time médio. Né? Médio. Você pega o Vanderlei, o Vanderlei veio do Curitiba sem nenhuma festa. O lateral, o Zeca formado lá, o Vítor Ferraz formado lá. O David Brás... Não, o Vítor Ferraz veio do Flamengo. Pois é, mas não era ninguém. Ele e o David Brás eram do Flamengo. Não, não. Não era ninguém. Foram moedas de troca. Moedas de troca. O David Brás passou por vários times... Vieram de contrapeso. O David Brás jogou no Palmeiras, jogou no Flamengo, mas ninguém queria o David Brás. Né? Não. Aí Gustavo Henrique... Gustavo Henrique é formado lá. O Thiago Maia que foi vendido, aqueles jogadores do meio de campo, né? Aquele vai fazer falta. O próprio Lucas Lima, ninguém dava bola pro Lucas Lima. O Lucas Lima foi explodindo o Santos. Né? Chegou ao Santos. Quanto é que o Santos pagou pelo Lucas Lima, né? Coisa pouca. E por aí vai. O Santos gastou mais com Copete. Sim. Né? Não deve ter gastado também o caminhão. E com Bruno Henrique. O caminhão de dinheiro que a Crefisa tá gastando com o Bruno Henrique, ou gastou também o caminhão. Porque quando o Santos gastou caminhão de dinheiro, por exemplo, com o Leandro Damião, não deu certo. Não. Não. O Bruno Henrique não custou um caminhão de dinheiro, não. Mas é um jogador caro. Que veio... O Ricardo Oliveira tinha parado de jogar futebol quando voltou a jogar no Santos. Pra ganhar 50 mil por mês. Que pra qualquer brasileiro é um dinheiro que não tem fim. Mas pra ele, na sua condição de atleta, era pouco dinheiro. Pouquíssimo. Ele voltou com um contrato de produtividade pro time do Santos. Então, isso tudo serve... E também é meio mala esse Ricardo Oliveira, hein? Né? Lucas Lima também é meio... Mas você não vê o Lucas Lima batendo no escudo, subindo na grade, né? Que não tem grade mais, né? Mas esse tipo de malícia você não vê no time do Santos. Ou não vê com tanta frequência como vê em times como Atlético Mineiro, com seu Robinho e seu Fred. Em times como Flamengo e como Palmeiras, né? Muito bem. Ivan, foi bom você ter ouvido o secretário Rodrigo Oliveira. Achei oportuna a participação dele. Que bom que ele falou também, a educadora. É, eu dei essa cutucada nele, né? No começo, eu falei... Puxa vida, não é fácil falar com você porque eu tentei falar com ele em duas oportunidades e nem resposta tive. Né? E dessa vez ele falou... Foi até rápida a decisão dele falar conosco. Mas foi bom porque ele deu algumas informações importantes aqui para o nosso ouvinte. O Cláudio ou a Clarice, é um perfil duplo aqui, Cláudio e Clarice, imagino que deva ser um casal, dizendo para nós dois aqui que, na opinião dele, o futebol mudou de rumos que deixam dúvidas. O futebol é negócio, é dinheiro e tem interesses extra-futebol. Também. Eu acredito que tenham interesses que a gente desconfia, não pode afirmar que há, mas não consegue cravar que existam, mas no fundo a gente tem uma desconfiança que existam. Eu não sei até que ponto chegam esses interesses, né? Se chegam, por exemplo, na mudança de um resultado ou na queda de um desempenho de um time, de um determinado time de futebol, ou na subida do desempenho de um determinado time de futebol. Não sei. Se muda o resultado, pode até ser que mude o resultado de uma partida, mas eu não sei se muda efetivamente o resultado de um campeonato todo, né? Um campeonato como o brasileiro tem 38 rodadas. Só chegou na metade, né? Agora, Ivan, efetivamente, essa semana o povo vai sentir no bolso o aumento da tarifa, né? Voltando aqui para o nosso assunto local. E falando de... Já que estamos falando de Rodrigo Oliveira, é o dia 9, né? Dia 9, agora quarta-feira, sobe para valer a tarifa, né? É. Mas, então, mas sobe naquele... Vai para R$ 4,00 o Vale Transporte. Como são as empresas que bancam a maioria, né? O percentual maior do Vale Transporte? Eu acho que aí muda muito pouco, sabe, Caio? Não tem muito impacto, não. O trabalhador... Eu não sei se eu lembro ainda. Parece que o trabalhador pagava 6% ou paga 6% do Vale Transporte. É isso? Até 6%? É isso? E a empresa banca o resto? Não é? Eu posso me certificar, Ivan, mas... Até onde minha memória alcança, acho que era uma coisa assim. Então, não vai para o trabalhador... É o trabalhador que não tem automóvel, né? Ou que não usa o automóvel para se locomover, né? É, e que não tenha... Que a empresa não tenha o próprio transporte, como as grandes empresas aqui de Limeira oferecem o seu próprio transporte para os seus trabalhadores, né? Esse que usa o transporte coletivo, eu acho que é um número reduzido e o impacto fica diminuído por conta do custo maior. Quem vai bancar são as empresas. Para as empresas que vai ter... Já tem, né? Um impacto maior. Para as empresas que bancam no transporte coletivo. Eu acho que aí não tem tanto problema. Para quem... Para quem vai... Aí vem o quê? O trabalhador que compra o passe. Sim. As pessoas que compram o passe... O estudante paga o réu. A viagem avulsa, né, Ivan? O estudante está pagando o réu. A viagem avulsa, aí a pessoa vai sentir. Um pouquinho mais. Que não tem, por exemplo, o cartão da aviação de Merense e que compra, né? Mas esse... Estou recebendo a informação de um amigo advogado, do Fábio. A informação, confere Ivan, a informação que você acabou de passar. 6% mesmo? Sobre o vale-transporte. Eu vou confirmar aqui. A empresa pode descontar 6% do valor do vale-transporte do salário do empregado. Então, obrigado ao Fábio pela contribuição. A empresa pode, se ela quiser pagar o... Também quem paga 94%, o que não paga 100%, né? Não é isso? Mas, enfim, ela pode descontar 6%. Então, para o trabalhador que usa o transporte coletivo, Caio, não vai ter muito impacto. Que é onde a coisa pegou mais, né? Não é isso? Foi de 3,70 para 4%. E não são tantos trabalhadores assim. Boa parte dos... Os que trabalham nas grandes empresas têm o transporte da própria empresa. Não sei. Vamos ver. Entendi. Pelo seu raciocínio, pode subir à vontade. Não tem problema isso. Não, não é assim. Pode subir à vontade. Você está dizendo que não vai afetar ninguém. Se não, se não vai afetar ninguém... Não, não é isso. Então, a gente não precisa discutir essa questão. Não é isso, não é isso. Eu acho que esse reajuste que foi dado agora, é um reajuste que está dando mais polêmica do que realmente tem impacto sobre a vida. Por quê? Se esse reajuste não tivesse impacto, ele não teria sido dado. Porque se a prefeitura não fizesse contas e não imaginasse que precisa desse dinheiro a mais... Eu estou dizendo no seguinte sentido. Este é um reajuste anual. É um reajuste normal da tarifa, que viria o reajuste nessa tarifa, viria de qualquer maneira. Não é uma coisa excepcional. Esse reajuste não vem acontecendo há, salvo engano, 16 meses, ou 15 meses, há um ano e três meses. Aí já não sei te dizer. A questão toda é a prefeitura de Limeira, que paga o subsídio, na gestão Mário Botion diminuiu o subsídio para quase a metade e agora está pagando no limite do subsídio e além do subsídio, porque o subsídio serviria, subsídio é dinheiro que sai indiretamente do bolso da população, porque é o dinheiro dos impostos que transforma-se em subsídio e que é repassado à empresa de ônibus. Aí sim. Aí a prefeitura, além de pagar o subsídio no limite permitido do subsídio, a prefeitura interveio na empresa. A prefeitura toca a aviação limerense numa intervenção. Mas interveio por quê? E agora subiu o preço da tarifa. E essa conta é que não está fechando. Interveio por quê? Porque a cidade ia ficar sem transporte. Mas a cidade ia ficar sem transporte por quê? Porque não se entenderam lá atrás Radish e Botion, porque não foi iniciado o processo licitatório que poderia ter sido iniciado pelo Paulo Radish e não foi. O Mário Botion deveria fazer dessa a sua primeira ação de governo já no dia 1º de janeiro e não fez. acreditou-se que a aviação limerense aceitaria um contrato emergencial, que não aceitou. O governo Botion bobeou. Sim. Quando o governo Botion abriu o olho, ele estava nas mãos do empresário. Evidente. O empresário, você acha que o empresário não colocou uma faca no pescoço dos caras? Provavelmente. Claro que colocou. Provavelmente. O cara disse, olha, vamos... O que o empresário queria? Que houvesse a prorrogação do contrato. A prorrogação? A prorrogação por oito anos. A renovação, né? A renovação do contrato é que o contrato fosse renovado ou prorrogado. Enfim, por oito anos... Por oito anos. Por oito anos. O governo do Mário Botion disser, não, imagina, eu quero fazer uma outra maneira. O cara fala, bom, então se você não fizer do jeito que eu quero, no dia tal, que era o dia do vencimento do contrato, eu pego meus ônibus e vou embora. Você está fazendo um discurso pró-Botion esse final de semana? Não, não estou fazendo... Você andou tomando café com ele, conversando com ele? Não estou fazendo discurso pró-Botion, coisa nenhuma. Tá light, hein, mano? Tá light. Pô, mas você acha que eu faço discurso de todos... Semana passada você falou que eu estava fazendo discurso do Radish. Agora você falou que eu estou fazendo discurso do Mário Botion, você define aí. Eu não entendo. Eu não entendo. Se defina aí, cara. Tem semana que você está mais duro, tem semana que você está mais mole. Não. Pô, conversa besta, mais duro, mais mole. Que conversa besta, Caio Botion? Tem semana que você está muito mais duro. Semana passada... Com relação a Paulo Radish. Semana passada você me acusou. Com relação ao PT, com relação ao Temer, que você chama de Treme, com relação ao Botion. Tem semana que você está mole, molenga, vamos escolher. Você quer o Ivan Duro ou você quer o Ivan Molenga? Você entra num acordo, porque a semana passada você disse que eu estava fazendo campanha para o Radish. Agora você vem falar que eu estou fazendo campanha para o Mário Botion, você escolhe para qual eu vou fazer campanha. Vai subir esse reajuste, faz mais barulho do que vai refletir no bolso do trabalhador. Estou falando que o reajuste, o reajuste não tem nada de excepcional, é um reajuste anual. Agora, se você quiser discutir, aí você tocou em outros pontos que são, olha que bonito, nevrálgicos, certo? Você tocou na questão do subsídio, não tocou, mas eu acrescento, a questão da qualidade do transporte coletivo. Não mudou absolutamente nada. A questão do governo Mário Botion ter bobeado, porque quando abriu o olho estava nas mãos do cara. Por isso a intervenção. Porque se não faz a intervenção, a cidade fica sem transporte coletivo. Ivan, o município de Limeira continua nas mãos da aviação limerense. Mas, num dado momento, isso vai estourar a aviação limerense, que vai processar o município de Limeira e com a possibilidade... E a JTP também. E a JTP também. E ambas com possibilidades reais de ganharem do município de Limeira. Ah, mas isso o Mário Botion não vai pagar. Talvez o neto do Mário Botion é que vai pagar quando for prefeito daqui a 20 anos ou daqui a 30 anos. Como está explodindo agora a questão do Jurandir Paixão, que a prefeitura de Limeira tem de pagar, não é? Com o Banesco. Não, mas isso já faz tempo. Por quê? Porque uma hora vira precatório. Uma hora o município tem de pagar. É disso que eu estou falando. Está se empurrando com a barriga. Então. É disso que eu estou falando. Mas eu estou falando disso também. De um prejuízo futuro, ou muito futuro, que vai gerar para o município essa celeuma toda do transporte coletivo. Não vai ficar de graça. E isso pode ser discutido, porque se a aviação limerense... Porque a aviação limerense, além de questionar tudo isso que está questionando, ela está questionando também a intervenção. Você já imaginou se ela ganha na justiça? E a justiça diz assim, não, essa intervenção está totalmente irregular. Devolva-se a empresa ou o seu legítimo proprietário. Essa intervenção... Ele chega aqui e fala assim, percatei meus ônibus, estou indo embora. Tchau, cidade pronto. Essa intervenção é porque depois de tudo que eles fizeram de errado, chegaram à conclusão que não havia outro caminho a não ser que ele vir. Não tinha outra alternativa. Não, não tinha outra. Porque se não houvesse a intervenção, não tinha ônibus no dia seguinte para a população. Ficaram na mão do cara. Ivan, bem ou mal, a aviação limerense prestou o seu serviço à cidade de Limeira por 48 anos e nos últimos minutos do seu contrato, ela entrou em intervenção. Como assim? Como assim, minha gente? Você não quer que eu fique. O meu contrato está vencendo. Eu estou nos últimos minutos do meu contrato. E aí você me força a ficar? Você me força a ficar? Espera um pouco. Tem que haver um mínimo de bom senso. Não, ele queria ficar. Não, ele queria ficar. Ele queria ficar. O Mário Botion não queria que ele ficasse. O Mário Botion falou não. Muito bem. Vou fazer um contrato emergencial com você. Ele falou, contrato emergencial não faço. Venceu o contrato, eu pego meus ônibus e vou embora. Então eu chego para você e digo, olha Ivan, quando venceu o seu contrato, nós não temos a intenção de renovar o seu contrato. Seu contrato venceu. Aí eu falo para você, então eu vou pegar meus ônibus e vou embora. Eu vou trabalhar numa outra emissora. Vocês se virem, né? Você vai dizer para mim, então tá bom, eu não vou ficar na rádio educadora, eu vou trabalhar numa outra emissora. Venceu o meu contrato, eu começo a trabalhar numa outra emissora. Aí no último minuto do seu contrato eu entro, claro que na iniciativa privada não é assim, não deve ter uma ferramenta parecida com a intervenção, mas aí eu entro com uma intervenção no seu contrato, dizendo o seguinte, não, eu não quero que você trabalhe para mim e eu também não quero que você vá embora. Eu quero que você fique aqui o tempo necessário para encontrar um outro locutor e colocar no horário. E tem um detalhe, viu? Você vai trabalhar porque é uma determinação da justiça e eu não vou mais te pagar o salário. Vou usar sua voz, mas você não vai ganhar. Não, você vem aqui todo dia no mesmo horário, você faz o programa e eu não pago, porque... Não, mas espera um pouquinho. Porque a aviação limerense, ela está sendo mantida viva. Essa comparação que você está fazendo é maluca. Sim, ela é maluca. É completamente maluca. A aviação limerense está viva, respirando. Porque essa figura não existe na legislação trabalhista, mas a figura da intervenção existe no transporte coletivo. A figura da intervenção existe para a empresa que não está entregando o que ela se comprometeu a entregar, Ivan. A aviação limerense poderia receber uma intervenção em 48 anos. Prevaleceu o interesse coletivo. Exatamente. Em qualquer um dos 48 anos que ela esteve aqui, ela poderia receber a intervenção da Prefeitura de Limeira. Só que ela não recebeu. No momento dela ir embora, e isso o contrato determina... Olha, meu contrato está terminando agora. Ela recebe uma intervenção. Quando ela passa a receber essa intervenção, por exemplo, os financiamentos dela não são mais pagos. O leasing, que é uma outra modalidade de financiamento, os leasings dos ônibus não são mais pagos. Aí a justiça vem e toma patrimônio da aviação limerense. Eu não estou defendendo a aviação limerense. Eu só estou dizendo que não me parece razoável. Sob o ponto de vista legal, ah, mas nós temos que preservar os ônibus na rua. Muito que bem. Então, para preservar os ônibus na rua, a gente atropela uma empresa. Seja ela boa ou não, seja ela correta ou não, seja ela idônea ou não. Você atropela uma empresa e você determina que ela fique e ela vai ficar... Na verdade, você vai usar toda a estrutura dela e todos os funcionários dela e ela que se dane. E você não quer ficar com ela. Só que a questão mais alta que se levanta agora é a seguinte. Já está feito. Sim. Agora, meu amigo, agora você tem que... É passado. Agora você tem uma situação que está aí, que é a tal da intervenção. A situação é a seguinte. Corre o risco de perder a intervenção na justiça. E aí vai ser o caos. Mas vamos torcer para que isso não aconteça. Eu acho que esse risco é muito menor. Essa possibilidade é muito menor. Vamos torcer para que isso não aconteça. Vamos torcer para que o governo Ario Botion consiga dar andamento ao que ele está imaginando que ele vai conseguir fazer lá na frente. A questão é, vai conseguir em tempo hábil fazer tudo o que precisa fazer? Essa que é a grande questão. Porque mesmo que você não perca a intervenção, que você mantenha a intervenção, você tem aí um longo período pela frente para preparar. Primeiro, preparar um estudo, que vai custar um milhão de reais, talvez custe um milhão de reais. Que o Mário anunciou para essa semana. Vamos ver se sai essa semana. Quer dizer, se é estartado essa semana. Eu tenho minhas dúvidas. Um milhão de reais para se fazer um estudo que vai levar o quê? Oito meses. De oito meses a um ano. Oito meses. Aí o cara vem com... E nessa hora, bicho, é difícil eu não conseguir fazer um paralelo com a tal de Fiauspe? Fiauspe. Fiauspe. Fiauspe foi uma coisa assim, foi um, sabe, um grande sonho do governo Pedrinho. Acho que o Pedrinho não pode nem ouvir falar nessa... É, porque foi o contrato com a Fiauspe que... Nossa, acho que ele não pode nem ouvir. Acho que quando eu falo Fiauspe, você fala Fiauspe aqui, ele desliga o rádio. Mas foi o grande sonho do governo Pedrinho, né? Uma grande estruturação moderna do governo, tá, 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 né? Um governo moderno para a prefeitura de Limeira e tal e coisa. Fiauspe deu no que deu, né? E quando chegou o momento... Contratada por notório saber, contratada da maneira... Só que o projeto era tão grandioso, Caio. O projeto era tão grandioso, tão espetacular, tão moderno, que não coube. No sonho do pessoal, foi sendo, sabe, corta daqui, corta ali, nem não dá. Corta daqui, corta dali, corta daqui. Quando viram o estudo da Fiauspe, sobrou o quê? Só o nome, estudo da Fiauspe. Então, corre esse risco. Ah, vamos fazer um projeto... Oito, um milhão de reais, oito meses. Aí os caras chegaram aqui com um pacote, olha aqui, fizemos um estudo... A revolução no transporte coletivo de Limeira, tá aqui. E na hora de implantar isso? Estudo é uma coisa. Implantar isso é outra. Implantar exige muito mais dinheiro, não fica só em um milhão. E o novo edital? O novo edital que o Mário Butchon acha que vai conseguir concluir em seis meses, em paralelo com essa reforma da mobilidade urbana aqui em Limeira. Rapaz, tem água para passar debaixo dessa ponte. É por isso que eu digo aqui, reafirmo, não consegue fazer no primeiro governo dele. Pode conseguir fazer no segundo governo, no primeiro não consegue fazer. O menor dos males, a coisa menos importante agora para se discutir nisso é o reajuste. O reajuste era inevitável, teria que vir. Não sei se nesse percentual ou não, mas teria que vir inevitavelmente, certo? Então, não é esse o problema maior. O problema maior é o amanhã. Eu não consigo enxergar. Então, essa semana você passará mole, Ivan? Não. Ó, eu quero ter uma conversa com o senhor hoje. Perguntaram aqui, e Venezuela? Vocês não vão falar? A turma adora essas coisas, né? Da Venezuela? A turma adora, meu bicho. A turma adora ver o bicho pegando aqui. Tchau, Verdo Maduro. Você está vendo como é que é o negócio? Do PT. Porque agora você está molenga. Você está molenga, essa semana você está molenga. Não, 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 não. Você já me acusou aqui de ser chavista. Você está parecendo gato de armazém, deitado em cima do saco. Leninista, estalinista, o que mais? Guevarista. E tudo que termina em ista, em osta. Você já me acusou de ser aqui. Aí, a semana passada, você me acusou de ser o quê? Radish? Radish. Agora eu sou botion. Pô, cara, amanhã eu quero ter uma conversa séria com você. Porque você é um cara igual aos tênis que você está usando hoje. Pô. Multicolorido. Olha como esse cara é. Olha como esse cara é. Um tênis multicolorido. Ele fica prestando atenção até no tênis que eu uso. Eu não olhei que sapato você está usando. Eu estou usando um tênis. Por que você fez? Você parece feminino? Não, eu não sou feminino. Você parece que quer prestando atenção nessas coisas? Eu amo as mulheres. Eu sou detalhista. Eu acho que você é feminino e masculino. Você e o... Como é que chama lá o menino que canta essa música aí? O Pepe Gomes. O Pepe Gomes. Não, eu acho que você... Eu acho que você está... De novo, você está confundindo o patrão. Um abraço. Mas até amanhã, Ivan. Um abraço. Boa tarde, educadora. Tá no coração da gente. Tá no coração da gente.